Olha o resultado final dessa tatuagem polêmica que eu fiz aí. Luiz Inácio Lula da Silva recebe a faixa presidencial das mãos do povo brasileiro. Luiz Inácio Lula da Silva. Uns amo, outros odeio, você conhece com certeza. Se você também não é brasileiro, com certeza você conhece. Um dos políticos mais conhecidos do mundo. Querem ou não, a situação muito, mas muito, mas muito diferenciada. Porque um cliente me procurou recentemente pra fazer uma tatuagem e marcou a data e eu não sabia, galera. Eu não fiz pra raipar na internet. Justamente o cara me apareceu com a tatuagem. A tatuagem era Luiz Inácio Lula da Silva. Pasme, ele queria fazer aquela foto clássica, meio assim, terrorista, pá, meio preso e antiga. E eu vou te falar, foi polêmico fazer isso. Você tinha que ver, eu postei aquilo ali, fui dormir de noite, pá, tranquilo, em casa. Por quê? Fui postar a tatu que eu fiz no dia. E no outro dia, quando acordei, eu imaginava, sim, que ia ser algo polêmico. Mas não do jeito que foi. Teve gente que mandou pra mim print do pessoal conversando em grupo, do WhatsApp, de políticos mesmo. E é verdade, eu posso comprovar isso. Então, muita gente me xingando. Eu não consegui, meu celular travou, travou, travou que eu não conseguia mexer direito, as pessoas me xingando e mandando mensagem e tal, dizendo mesmo de coisa, xingando também o senhor que foi o cliente. Eu não fiz pra raipar na internet. Claro, raipou, é legal, as pessoas observaram o trabalho. E eu fiquei com muito medo da execução. É o que você vai acompanhar aqui. A execução do trabalho. Não quer dizer, pelo amor de Deus, se eu tatuei um Buda, eu sou budista. Ou se eu fiz um Jesus Cristo, eu sou cristão. E nem se eu fiz um demônio, eu sou demoníaco. Tá entendendo, galera? Fá fomeu! Eu sou tatuador, artista. E você? Você tatuaria um político? Ou então você, cliente, faria na sua pele um político? A minha maior preocupação... Chega aí você. Eu fiquei muito preocupado em fazer um trabalho bem feito pra entrega não ter nenhum problema. Por quê? Seria muito fácil, a gente já tá muito na moda, né? O tatuador faz a tatuagem e as pessoas julgando a tatuagem. Teve aquela recente aí do Gustavo Lima. Aí o pessoal falava se tava feio, tava torta. O outro foi as costas de Richarlison. Aí todo mundo falando e tal. Então, galera, eu fiquei preocupado das pessoas julgarem a tatuagem do Lula e achar feia. E pasmem, ninguém achou feia. Pelo menos ninguém comentou comigo, tá? Teve uma menina, uma mulher, não sei. Ela mandou uma mensagem pra mim. É, mas o Lula não tem essa orelha não. Porque ela disse que a orelha tava muito bonita, Rafa. Que não era aquela orelha de abano de Lula. A foto foi a foto oficial da revista Time. Quando ele ganhou a eleição. E aí a foto era aquela. Então, quem deu o Photoshop, o Belezó, o Luiz Inácio Lula Silva, não foi eu, tá? Foi o fotógrafo, fez um excelente trabalho, deixou ele mais bonitão. E facilitou o meu trabalho, deixou ele mais bonitão. Então, o defeito nem era defeito, tá entendendo? Vamos lá pra execução sem mais delongas. Mas antes, dá uma força pro trabalho do seu camarada aqui. A gente tá ensinando você. Tem podcast, tem vídeo de dica, tem time-lapse. Faz assim, desce a mão agora no like antes que você esqueça. Se inscreva no canal e ative as notificações. E se você tiver parado de prega, dormindo, esquecendo dos nossos vídeos. O seu celular, o seu computador vai te lembrar. E vamos nessa pra mais um time-lapse comentado. Vamos lá, começando o vídeo. É o mesmo vídeo que você tá vendo na tela. Aí eu tô vendo no meu celular pra comentar pra vocês. Tá vendo esse senhor? Foi o senhor que fez a tattoo e veio me procurar, tá? A gente mediu o braço dele. Fez toda a medição. Ele tinha uma tatuagem do outro lado, galera, que era bem do mesmo tamanho assim. Que era um Che Guevara, tá? E aí a gente fez o Lua do outro lado, tá? Medi, aproveitei muito o formato do músculo. Presta atenção. E vamos dar início. Eu vou começar com agulha, uma buchinha, né? Uma agulha RS. Você que estuda com a gente tá ligado com agulha RS. É uma buchinha, tá? Pra uma bucha 12-14 RS. Justamente pra fazer uns blocos mais escuros. Aí eu venho com a 12-14 RS, ó. Embaixo da barba. Daquele jeitão pra ficar bonitão, pra ficar bem profundo. Vou pedir pra você, Paca, bota aí, ó. Paca é o nosso editor, viu? Vou pedir pra ele colocar aí agora a referência da imagem, tá? A tiragem do desenho, da onde eu tirei o desenho. A fotografia, no caso, né? Deixa aí do lado pra você entender. Aonde, galera, fica mais profundo, onde fica mais preto, Eu uso uma bucha RS. Já foi falado muitas vezes aqui. Você que acompanha o nosso trabalho, tá ligado como arranjar o trabalho. E depois aqui, ó. Eu vou começando a usar uma agulha Round Magnum. Pra fazer a gravatinha ali. Aí eu venho com muito cuidado. Lembrando que a graça desse trabalho também são os contrastes. Nesse trabalho eu fiz uma coisa um pouco diferente. Lá na frente eu vou te falar. Fica no vídeo, fica ligado e deixa logo o seu like. Vou fazer no preto com a Round Magnum, né? Que é uma agulha. Você tá ligado que é uma Magnum curvada nas pontas. E a gente vai fazendo um Round Magnum pra não marcar. E eu venho com todo o cuidado do mundo, olhando pra referência E fazendo as partes pretas da barba. Deixando o espaço branco em aberto. Eu vou deixar o pigmento branco pra colocar lá no final. Beleza? Vamos lá. A barba foi muito demorada. E você tem que observar. Não necessariamente precisa fazer a mesma barba que você tá vendo lá. Você vai entender e fazer uma textura. Quem é aluno do Tatuagem de Verdade, do curso, tá ligado o que eu tô falando? Textura é uma coisa que você tem que aprender de cada detalhe, cada textura. Você tem que analisar a textura de barba. Você que entende de agulha, você que entende de máquina, você que entende de movimento pendular, movimento circular. Você vai entender que as texturas são feitas em cada detalhe. Vamos lá. Barba é uma coisa. Textura de pele é outra. Textura de pelo é outra coisa. Então pelo de tigre é diferente do que uma pena de uma coruja. E assim vai. A gente vai mantendo a textura. Se liga, galera, então. Eu vou colocar esse preto do cantinho da boca aqui, porque a referência tá muito escura a parte da boca. Por enquanto, praticamente, só tenho usado bucha, tá? Bucha e uma agulha de traço pra fazer as texturas. E esse traço, você tá usando o que, Rangel? Eu tô usando uma agulha 1007RL, Round Liner, tá? Pra fazer essa parte aí das texturas da barba. Aí eu vou entrando pela boca, tá? O lado superior, tá? Continuando também com os detalhes das texturas da barba. Fica ligado que tá sempre da direita pra esquerda, de baixo para cima. Por quê? Porque a luva é latex ou nitrílica e vai apagar o desenho, a passagem do desenho. Tá? Nessa... Presta bem atenção. Eu tô muito preocupado aí em que fique legal. Porque já pensou, a pessoa falando mal de Lula, Bolsonaro e aquela briga. Aconteceu uma briga política no meu Instagram. Se você acompanhou isso aqui, deixa o comentário aqui embaixo. Pô, eu vi e tal. Ou então, se você quiser acompanhar, vai lá no Instagram. Bota aqui, ó. Arroba Rangel, T-A-T-T-O-O. Rangel Tatu. Vai lá e dá uma olhadinha também. E não deixa de seguir a gente também, o nosso projeto Tatuagem de Verdade, lá no Instagram. Tá? Como é que é? Tatuagem de Verdade Oficial. Arroba Tatuagem de Verdade Oficial. Vamos lá, pro nariz agora. Vou deixar... Vou primeiro achar as partes mais pretas. Primeiro eu vou fazendo assim, galera. Vou acompanhando as partes mais escuras e achando os níveis mais claros. Você tem que entender que você vai fazer a parte preta de dentro do nariz. Por quê? Porque é mais escuro. E aí você vai achar os valores tonais. Se você estuda desenho de observação... Por isso que é tão importante, galera, entender de desenho. É possível tatuar sem desenhar? Até é. Porque se você se furar com tinta, vai ficar... Você tatua alguém. Mas se você entende de valor tonal, de desenho, de volume, sombra e luz, você consegue fazer um trabalho bem executado. Presta atenção que eu tô usando um cartucho diferente agora. Um cartucho branquinho, esse aí, né? Que é um cartucho da Cheyenne. É uma marca alemã. E eu tô usando esse cartucho com menos agulha, tá? São nove agulhas. Eu praticamente não uso pra fazer pequenos detalhes da Magno. Round Magno também, mas Round Magno de nove agulhas. Eles só vendem essa Round Magno 12. Eles não vendem a agulha 10. Não sei por quê. E fica bem legal. Eu gosto muito do resultado dessa agulha. Vamos lá. Subindo pro olho aí. Normalmente, eu utilizo uma agulha junto com uma tinta já diluída pra fazer o olho. Porque é muito cuidado. Primeiro arranho tudo. Faço uma marca bem clarinha no olho pra não errar. Porque se você errar o olho, meu irmão, minha irmã, se você errar o olho, você errou o trabalho inteiro. Então, é muita concentração. Eu faço primeiro tudo marcadinho. Detalhe, é a forma que eu trabalho, viu, galera? Não tem lei, não. Não tem regra. Eu faço o olho bem na pontinha mesmo com a atividade diluída só pra entender, pra não errar o olho. Porque se eu acertar o olho, já sai pro abraço. Fiz o gol. Lembrando que essa sombra que eu tenho feito aí, ó. Eu deixei bastante espaço de pele, bastante sombra, bastante espaço de pele pra deixar uma textura bonita na pele desse lula, tá? Que é um cara coroa já, né? Bem texturado. E aí eu vou mexendo assim, bem clarinho. Primeiro eu venho pra fazer uma sombra um pouco mais clara. Eu venho praticamente rastelando com agulha de 5. Perceba no olho que eu tô fazendo uma marcação bem clarinha, bem ralinha, com agulha de traço. Aí depois eu venho com agulha de um áudio magno, vou passando por cima também, tá? Até achar. Com muita paciência, galera. Com muita paciência. Eu particularmente gostei muito de ter feito esse trabalho. Porque eu fiquei muito, assim, feliz com um tipo de retrato, muita textura. E um grande desafio porque a pele, uma pele de um cara mais idoso, mais desgastada, sem muito colágeno, mais ressecada, mais envelhecida. E quem já tatua aí, tá ligado o que eu tô falando. É muito difícil tatuar uma pele mais envelhecida. Agora a gente vai fazer as orelhinhas, que não é de abano, porque o fotógrafo consertou. Ele chegou lá no Photoshop e já deu uma ajeitada pra eu ficar bonitinho. Pra ele deixar uma coisa bonitinha pra eu fazer, né? Na verdade não foi feito pra mim, mas eu usei a foto do cara. Por sinal, seria legal se eu soubesse o nome do cara, mas não sei, tá? E fica por isso mesmo. Porque a escolha da foto, galera, é um negócio inacreditável. Vai fazer uma diferença absurda você escolher uma foto boa pra tatuar. Não é qualquer foto que fique boa pra tatuar. Se você tem uma foto bacana, metade do caminho tá andado. Depois você vai ter a execução bacana. Será que vão me enxergar embaixo desse vídeo aqui? Acho que vão, né? É, porque eu tô sendo muito educado pra mostrar que eu não sou, eu não tenho um político, eu defendo político nenhum. Eu acho que foi bacana o tipo de trabalho, tá? Aí eu faço esse trabalho pra quê, Rafa? Porque o cara olha assim e faz, porra é, ó. O cara fez Lula igualzinho, vai que ele faz meu pai também igualzinho, meu filho e tal. O papo é esse, tá? É um exemplo. A tatuagem realista é isso. Alguém que você ama, que você quer prestar uma homenagem, ou então animar um lugar, um, sei lá. Qualquer coisa que seja retratável, né? Você olhar e falar, porra, bonito retrato. Então a gente precisa de uma Lula bacana, tá? Manda um abraço pra todos os fotógrafos que ajudam a gente, tá? Pra fazer um negócio bacana. E esse fotógrafo mandou muito bem. A gente tinha relação de várias fotos de Lula, essa aí que eu mais gostei. E a onda é convencer o cliente que essa é a melhor, porque ele queria botar uma Lula guerrilha, assim, Lula com 20 anos de idade, mano. Ainda tinha um dedo, imagina. Vamos lá, a gente começou a colocar os brancos agora, né? E geralmente eu abaixo todo o brilho da foto, deixo mais escurecido, eu vou enxergar onde estão os brancos. Isso é uma dica sagrada, tá? Geralmente isso nas pontas do nariz, por quê? Na ponta do nariz, ela chega primeiro na fotografia, na luz, chega primeiro a ponta do nariz, e do que o resto. E aí, no olho também, no brilho do olho, e em alguns lugares que você acha que precisa. Nesse caso eu botei na maçã do rosto também que eu tô colocando aí, e nos lugares que precisa do brilho, né? Vocês entendem. E esse agora, antes de eu mostrar o resultado para tudo, servindo o maior trabalho pra fazer, e ter a cara de pau de postar um Lula. Eu fiquei com medo de postar, mas já postei. E deu o maior problema, e eu fiz ainda um vídeo pra mostrar pra vocês no YouTube. Espero que você tenha gostado do resultado. Se você gostou, dá um like aqui. Se você não gostou, dá um dislike. Se você acha que Lula é bom, dá um like e fala que Lula é bom. Se você acha que Bolsonaro é o cara, você também fala Ah, porra, vamos começar a tatuar o Lula. Vamos começar uma confusão aqui, por quê? A internet tá aberta pra todo mundo. Só não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, fazer ó o maluco que fez o Lula. E outra coisa, e também ativar as notificações para mais vídeos como esse. Se inscreve aí, tamo juntão. Olha aí o nosso resultado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma